Eu pensava que era especial, de outro mundo, espacial Eu tô na boca do mundo, tu tens o mundo na boca Eu tô na boca do mundo, tu tens o mundo, espacial Eu era tu e dava-se um bocado e tu agora viviste Look at you You only come around when the bottle's out You only come around when the bottle's out Where your eyes we at when we be at the house All this money make you one like different All this money make you one like different Uh, agora esquece baby Tu não estiveste aqui desde o começo baby Então vou fingir que não te conheço E se quiseres me ver ao vivo pago o preço do concerto baby Passado é passado, não perguntes por onde eu tenho andado Não lembro nada de bom